Galera, esse pilar aqui era o tamanho desse estribo aqui e eu transformei para isso aqui. Quer pegar a dica e ficar esperto? Fica comigo, ainda vou te dar três dicas no final. Bora para o vídeo. Seguinte pessoal, dica interessante para a tua obra. Eu tenho esse arranque desse pilar vindo lá de baixo em um tamanho, 25 cm² já no concreto. Sendo que aqui em cima eu tenho esse tijolo de 14 cm, então esse pilar aqui para cima vai ficar desproporcional, senão eu teria um dente aqui com relação a essa parede. Então esse pilar aqui vai diminuir. No projeto estrutural você tem pilares que vão continuar para o pavimento superior no mesmo tamanho que ele está embaixo. Ele pode diminuir, que é o caso que a gente vai fazer aqui. Ele pode encerrar, o pilar não vai nascer ali exatamente onde ele já está vindo lá embaixo. E você pode criar um novo pilar em uma outra área em cima de uma cinta, mas logo isso tem que estar em projeto para você fazer um trabalho seguro. Tá certo? Então na legenda de projeto estrutural, geralmente você vem com esses desenhos, né? A leitura do projeto para essas situações que eu estou dizendo aqui. Então esse pilar vindo lá de baixo, ele tem 25 cm². Vamos dar um pulinho lá. Então aqui está esse pilar com 25 cm². Lá para baixo aqui da casa, eu tenho um dente, porque esse bloco aqui ele é de 14 cm². Então eu tenho um dente, uma saliência aqui de baixo que não vai aparecer, então não tem problema nenhum. Porém foi importante eu ter esse pilar desse tamanho para sustentar até aqui. Beleza? Porque isso aqui é uma lajona que a gente bateu aqui, que é o nosso piso. Aqui é pilotismo, ok? Agora aqui em cima, eu não posso ter esse dente para fora, porque vai sair do projeto, eu tenho um dente do lado de lá, por isso a gente vai diminuir. Então bora lá. Vou tirar esses três aço aqui, esses três arranques, porque eles que estavam criando o dente aqui com relação à parede, tá certo? E vou refazer essa armadura somente com os dois ferros do meio e os três ferros da outra face. Antes de eu fazer aqui a mudança do estribo, né, que eu vou trocar esse estribo aqui por esse outro que eu trouxe aqui, tá certo? Então, mas é importante você ter esse olhar aqui, que você vai entender o dente que ficaria. Você já está vendo o dente aqui sem o cobrimento de concreto, que é 3 cm, tá vendo? Então ficaria um dente exatamente num lugar que não pode ter, porque exatamente aqui em projeto, essa área é a área gourmet. Já tirei os estribos e cortei os três aços que estavam fora do novo alinhamento desse pilar aqui, tá certo? Aí você vê que esses dois aços aqui que eram do meio, agora é o da face, ele está para dentro do alinhamento aqui dos tijolos, tá certo? Show de bola, vai ter um cobrimento legal aqui também de concreto, olha só a diferença, né? Beleza. E aqui eu tinha mais um aço aqui no meio, só que eu ia deixar ele, ele não ia subir até o final, então resolvi tirar. Então eu tenho dois aqui na parte de trás, dois aço e dois aço aqui na frente. Agora eu vou remontar com os estribos para vocês verem como vai ficar. Já fiz a mudança aqui, olha só como ficou show de bola, tá vendo a diferença? Olhando por esse ângulo novamente, olha lá, você já não vê mais o dente na própria armadura. Ou seja, se eu deixasse o concreto aqui em cima, como está lá embaixo, como eu tenho 25 ao quadrado, vindo lá de baixo, eu tenho um dente de 11 centímetros, né? Então a gente tirou esses 11 e vai ficar somente com 14, que é a espessura do tijolo. O estribo continua com 19 nesse sentido e com 8 centímetros nesse sentido aqui. Show de bola. Porém, eu garanto uma cobertura, um cobrimento de 3 centímetros em volta desse estribo. Estou bem demais em cobrimento, tá certo? De concreto. Seguinte, chega mais perto aqui que eu quero passar a dica para vocês agora. Olha aqui. Está vendo aqui esse arame? Esse arame não tem função estrutural. Você não sabia disso, né? Fala comigo. Você pode fazer a armadura que for. O arame não tem função estrutural. Eu poderia ter usado aqui uma solda, poderia ter usado aquele enforca-gato, né? Aquela braçadeira de nylon. Nenhum desses elementos tem função estrutural. Porém, são indispensáveis porque a gente precisa desses elementos para poder fazer a montagem da armadura. Já valeu a primeira dica. Essa outra dica aqui, a segunda, é isso aqui, ó. Está vendo? Os tribo. Eu tenho uma sememenda aqui. Ok, vamos por cima. Tenho essa emenda aqui. Intercalei. Para lá e para cá, está vendo? Intercalei. Ok? Eu intercalei que foi um método que eu escolhi. Porém, eu poderia ter colocado tudo do mesmo lado ou vice-versa. Tanto faz estruturalmente. Não tem função estrutural nenhuma. Se você sempre colocou intercalado, igual eu fiz aqui. Você sempre colocou tudo do mesmo lado. Por mais que tenha uma emenda aqui, isso não vai trazer um desgaste, uma fraqueza no estribo ou na estrutura que você vai estar utilizando esse elemento, tá? Então, de um jeito ou do outro jeito, está certo, está perfeito. E a terceira dica é você ter um local para comprar material com qualidade e bom preço. Estou falando, claro, é da Chatuba. A Chatuba está com um especial Construir e Reformar. Você que está construindo uma obra do zero, como essa daqui, e você que está fazendo uma reforma, não vai perder seu tempo por aí. Vai direto lá na Chatuba. Na Chatuba você pode comprar na loja, no site, WhatsApp e Televendas. Vem para a Chatuba, hein? Se inscreve no canal, dá o teu like, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Espero que essas dicas no geralzão tenham sido de muito valia para vocês. Um abraço.